Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, faça assim como eu Roberto Leal! Eu vim aqui pra comprar meus óculos, mas eu quero um descontão Claro! Mas pra conseguir, tem que bater o pé Bater o pé é comigo mesmo Bate o pé, bate o pé, bate o pé Promoção Bate o Pé, que o desconto vem da Óticas Carol Faça assim como eu, bata o pé e aproveite os melhores preços para trocar seu óculos Óticas Carol Música